Muito bom dia, senhoras e senhores parlamentares, a todos que nos assistem. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso da sua prerrogativa, dá a ata da última reunião por lida e aprovada. Comunico que o expediente encontra-se disponível eletronicamente. Em breves comunicações, está inscrito, para fazer uso da palavra, o deputado Oscar Gutz. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas deputados. Estão aqui presentes na plenária e todos que estão nos assistindo na TV All. Primeiro, quero aqui parabenizar o presidente Mauro e aos colegas livre de bancada por a liberação desta casa para o governo do Estado, que são 30 milhões, para a ajuda dos municípios afetados. A economia desta casa que vai ajudar o governo, ajudar os municípios atingidos. Mas o que mais eu venho aqui, gostaria que todos os deputados, deputadas, se sensibilizassem sobre a emenda que eu fiz na LOA, de 60 milhões para reformar, manutenção, conservação das barais do Alto Vale. E 80 milhões para desassorear rios da região do nosso querido e grande Alto Vale. E 50 milhões para a construção do canal extravasor e dos maciços no Salto Pilão e Londres. Então, colegas, isso aqui são 190 milhões. Isso para o nosso Alto Vale não é muito. Eu peço a gentileza de cada um que possa aprovar, na hora que passar na CCJ e na Finanças, esse recurso. Que ainda é pouco. O Alto Vale tem 360, 350 mil pessoas. O PIB grande. Nós estamos sofrendo, senhores, colegas, deputados, desde 83, com enchente na nossa região. E agora, por último, ninguém aguenta mais, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu me coloco junto com aquela população, deputado Fabiano, que você também já fez uma emenda para ajudar aquele povo. Nós precisamos nos ajudar. Porque ali não tem mais condições, gente. Em 60 dias, teve pessoas que tiraram a sua mudança, limparam a sua loja, por quatro vezes, Napoleão, deputado Napoleão. Vamos se sensibilizar. Peço a ajuda de vocês para se sensibilizar junto com esse nosso povo do Alto Vale, que eu me inclui junto. Eu faço um convite para vocês irem lá visitar, porque provavelmente amanhã e semana que vem nós vamos ter nova enchente no Alto Vale. Então, convido os parlamentares para irem lá, olhar a tristeza que é que lá, nós não merecemos mais isso. Isso é promessa. de 30 a 40 anos e nada sai do papel. É só falas. Vamos fazer canal extravasor? Vamos desastrear rios? Vamos tirar os maciços do rio? Mas nada acontece. Nada acontece. É só politicagem. Enganar o nosso povo do Alto Vale. Eu não concordo com isso. Eu não vim aqui para isso, para mentir para o povo. Eu vim aqui para trabalhar, que nem os colegas estão aqui. Ser real, ser justo com o povo. Onde o governador, domingo, esteve comigo no Alto Vale, em vários municípios, e se comprometeu em fazer essas obras que nenhum governo fez. Se comprometeu na imprensa, se comprometeu comigo, que vai fazer essas obras. Talvez não dá para fazer tudo no primeiro momento, mas que faça o que é o mais necessário nesse primeiro momento, que seria o canal extravasor. Mas o que tem que fazer? Tirar os maciços? Tirar as ilhas artificiais? Tem tanta coisa para fazer lá. Tirar a curva de rio? Mas o IMA não deixa. O IBAMA não deixa. Não, nós temos o que fazer. Nós somos cidadãos. Nós somos pagadores de imposto. Nós precisamos. Tem que chegar no consenso com esse pessoal. Só que não adianta nós só falar. Agora não dá para mexer. Que tem cheia lá. Infelizmente, não tem como botar a máquina e fazer alguma coisa agora. Mas o que dá para fazer é deixar a documentação pronta para o ano que vem começar a fazer isso. Urgente, urgentíssimo. Aquele povo lá não aguenta mais, meus queridos deputados. Colegas deputados, deputados. Chega de nós enrolar. Eu não quero ser mais um aqui que vim aqui para essa casa para defender o governo, defender todo mundo, e não defender o nosso povo, que é o pagador de imposto. Tem que sair do papel as coisas. Se nós não fizermos nada, esse pessoal vai embora da cidade dele, vai para outra cidade. Ontem o cara mandou para mim, lá de Itaió, nós vamos embora. Nós vamos embora, mas não aguenta mais. Então, chega. Como é que ficam aqueles municípios? E essa vez não foi só Itaió, não o Laurentino, Rio do Oeste, Agronômica e Rio do Sul. Essa vez atingiu quase todos os municípios do Alto Vale. E o Alto Vale sempre foi um buraco negro que ninguém investiu. Foi investido muito pouco, deputado Napoleão. Deputado Massoco, eu não tenho nada contra o Oeste, nem contra o Sul, nem contra o Planalto. Eu acho que cada um tem que puxar para o lado dele. Só que agora está demais. Eu peço a compreensão de vocês para ajudar a provar esse dinheiro que sai da lua para nós fazermos essa obra, que é pouco. Que é pouco. Nós não vamos conseguir fazer tudo, mas vamos começar a fazer as prioridades. O governo se comprometeu no Alto Vale, mas precisamos da ajuda de vocês. Aquele povo lá não aguenta mais, presidente. Não aguenta mais, e com razão. E não é só as lojas, gente. E não é só as casas. Nós temos muito forte na agricultura, no arroz, na soja. e muitos lugares é baixada, deputado Massoco, que perderam tudo, seu fumo, seu arroz, já plantaram por três vezes o arroz, deputado Atílio. E vai ter que plantar a quarta? Como é que fica? Se nós não der o apoio para esse pessoal, temos que começar a resolver. Chega de abrir baragem com guindastre, com muque, quando tenha cheia, deputado Márcio. Chega. hoje é tudo eletrônico e automático. Deu. E certo tempo não é. Aí as baragens estão prontas e não funcionam. Aí tem que usar guindastre. Uma pouca dá vergonha para nós, cidadãos catarinenses. Para nós todos. Olha o ponto que nós chegamos. O governo federal não tem dinheiro para ajudar esse povo. não consegue liberar o fundo de garantia agora para os municípios que foram atingidos integral. Só aqueles que pegaram enchente, todos foram prejudicados, não conseguiram nem trabalhar. Então, os deputados federais têm que fazer a par deles, nós temos que cobrar para o governo federal liberar esse FGTS. Ao geral, para os municípios que foram atingidos, até porque esse dinheiro é do funcionário. o FGTS é dele e o país é tão grande é que é um pedacinho só que ele possa ajudar. O resto do país não vai ser liberado. Então, ajude, pelo amor de Deus. Nós não aguentemos mais, gente. Deputado Gide, você que é de Blumenau, vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Se não tivesse fechado a barragem de José bater um mês atrás, na marra com justiça, governador, Blumenau, vocês tinham pegado mais de dois metros de água. Então, essa barragem foi feita para defender Blumenau. Mas ela tem que funcionar. Não é nós lá em cima que temos que pagar o preço porque aquela lá não funciona. O pessoal do Alto Vale tem que pagar o preço porque aquela de José Botei não funciona. Os índios não deixam? Onde é que nós temos? por que que foi gastado dinheiro daquela época, em 92, quando ficou pronta aquela barragem, os nossos impostos foram investidos lá e agora não funcionam? Que os índios não deixam fechar? Que mundo que nós temos? Isso aí não existe, gente. Me perdoe a minha ignorância aqui, minha alteração. Isso não existe, deputado Massouco. Então, tem que funcionar. E hoje em dia é fácil, tem tecnologia, é no botão, não é mais na amareta e no guindastre. Chega a arrebentar cabo de aço, pessoal, clamando para abrir, vão abrir, arrebentam cabo de aço, gastam quanto para fazer isso aí, gente? Então, vamos modernizar, vamos fazer acontecer. Que nem o governador falou para mim domingo, na viagem dele, Oscar, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, eu vou passar essas baragens para a Selesc e eles onde dá para produzir energia, vão produzir energia e eles que vão fazer esse trabalho e nós vamos cuidar com a defesa civil a nossa parte para não arrecadar e ele não está errado, ele não está errado, porque o governo também precisa arrecadar, é que nem nós na nossa empresa ou na nossa casa, se nós não arrecadar, nós vamos quebrar, então tem que arrecadar, está certo ele. Mas, deputados, para encerrar, ajude nós, ajude o Alto Vale, se sensibiliza com aquilo lá, gente, pelo amor de Deus, faça. O próximo deputado inscrito, o senhor Fabiano da Luz. Senhor presidente, meus colegas deputados, a todos que nos acompanham, esta foi uma semana típica das muitas que nós já tivemos aqui na Assembleia Legislativa, de alguns colegas que vêm aqui e falam inúmeras inverdades, fazem discursos aloprados, como se isso que eles falassem tivesse algum fundamento e saem tentando vender isso na população. O fato é que nós estamos diante de uma das enchentes históricas no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, no Paraná e, em contrapartida, na Amazônia, uma seca histórica, que agora seria um período de chuvas intensas. Eu ouvi aqui alguns questionamentos sobre cadê o governo federal. Três ministros já estiveram aqui só pelas enchentes. Nesta semana, com a presença do Valdês, mais uma vez, que vai estar nesta semana aqui, ministro da Integração, vistoriando a situação das chuvas, são 18 ministros do governo federal que vêm para Santa Catarina em menos de um ano. Isso dá mais do que vários outros governos anteriores de ministros que deixaram de vir para Santa Catarina. O governo federal já anunciou 70,2 milhões. Desses 70,2 milhões, 20 milhões já foram liberados para os municípios, os projetos aprovados, o dinheiro foi para a conta. Os outros 50 estão em análise dos projetos dos municípios. E tem mais 90 milhões que o governo federal anunciou que os municípios estão agora fazendo os projetos para encaminhar para o governo federal. Por quê? Porque a enchente não acabou ainda. Previsão dessa semana que o governo do Estado, inclusive, está alertando a população é de que até domingo são quase 300 milímetros que vão chover de novo em Santa Catarina. Tem mais chuvas para vir, tem mais situações interpéries e mais prejuízos ainda para chegar. O governo do Estado liberou recursos? Ainda não. A Assembleia Legislativa anunciou 30 milhões, já liberou? Ainda não. Por quê? Porque o problema não terminou, as chuvas não acabaram. Esse é um processo que vai ser curto, nós esperamos que sim, tomara que essa chuva pare, mas ela ainda não parou, os problemas ainda não terminaram. Então, os governos, a Assembleia ainda não liberou todo o recurso, por quê? Porque ainda não tem o levantamento feito pelos municípios, os municípios ainda estão correndo atrás de atender a população. O governo federal mandou para cá homens da Força Nacional para ajudar, bombeiros, mandou para cá também kits de higiene, aeronaves, seis aeronaves do governo federal vieram para cá para ajudar, socorrer. Cestas básicas, que inclusive vocês viram no Rio Grande do Sul, que teve prefeito bolsonarista que escondeu as cestas básicas. Olha o momento que nós estamos passando, olha a situação que as pessoas estão sofrendo, teve prefeito que escondeu as cestas básicas para não dizer que o governo estava mandando auxílio para os municípios, água potável, 40 mil itens de ajuda humanitária para a população. A gente tem que ser justo quando fala as coisas. Eu me lembro aqui no início de 2019, quando aqui estávamos na legislatura passada, que aconteceu também uma chuva muito forte aqui no litoral e o então presidente Minto veio para cá, sobrevoou de helicóptero os municípios, não atendeu nenhum prefeito, não liberou nenhum real. A turma até hoje está esperando o que o governo federal ia fazer com as chuvas que aconteceram aqui no litoral. Há dois anos atrás, nós enfrentamos uma estiagem histórica no oeste de Santa Catarina. Dia 9 de janeiro, recebemos lá no centro de eventos Plínio Arlindo Denezes em Chapecó, a ministra Tereza Cristina e o secretário nacional da defesa civil. Estavam lá prefeitos, secretários de agricultura, vereadores, presidentes de cooperativas, entidades da agricultura familiar. O que disse a ministra Tereza Cristina? Eu estou vindo do Rio Grande do Sul, vou agora para o Paraná, daqui vou para o Paraná e vou para o Mato Grosso do Sul e daqui 15 dias eu trago a resposta do que o governo federal vai fazer para auxiliar os municípios, os agricultores nesse momento de estiagem. Só que eu acho que o tempo de cada um, deputado Napoleão, é diferente, porque até hoje os 15 dias não passaram, a ministra já não é mais ministra, o minto, graças ao bom Deus, já se foi, não é mais presidente, tomara que nunca mais seja, e ainda não veio a resposta do governo federal da estiagem de dois anos atrás, que a ministra pediu 15 dias de prazo e para ela os 15 dias ainda não passou e nós estamos aguardando uma resposta do governo passado sobre o problema da chuva em Santa Catarina, sobre o problema da estiagem em Santa Catarina, qual é o socorro que o governo vai dar. Então agora, finalmente nós temos um governo federal que é responsável, os ministros vieram para cá, mandaram ajuda, o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal foi determinado a prestar socorro para as pessoas, ajudar a defesa civil de Santa Catarina no socorro, a levar mantimento para as pessoas que precisam. Essa é a diferença de governo. Inclusive ontem eu estava escutando a voz do Brasil, porque ali tem informações do governo federal, do Congresso, do Senado, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, o governo federal anunciou 187 mil casas populares para famílias que ganham até dois salários mínimos. Alguém viu nos últimos quatro anos uma casa popular ser construída? Alguém viu um município construindo habitação com recursos do governo federal? Porque quando a gente faz um governo, você tem que pensar em toda a sociedade. Você tem que valorizar e respeitar o empresário, porque o empresário gera emprego, gera imposto, gera renda. Mas o funcionário que trabalha nessa empresa, para ele ir trabalhar, ele tem que ter um lugar para deixar o filho. Tem que ter uma creche, tem que ter uma escola. O município, o Estado, a União tem que pensar nisso. Para ele trabalhar, quando ele termina o trabalho, ele tem que voltar onde? Ele tem que voltar para casa. Tem que ter casa para ele morar. Agora, para quem ganha o salário mínimo? O salário e meio, que é o valor médio pago em Santa Catarina, o salário médio é R$ 2 mil. Não chega a R$ 2 mil. 84% da população em Santa Catarina ganha menos de dois salários mínimos. Essa pessoa tem que pagar aluguel. Como é que ela vai comprar um terreno? Como é que ela vai construir uma casa? Se não é o governo dar um auxílio, o orçamento de Santa Catarina de habitação, R$ 48 milhões para esse ano. Quanto foi usado até agora? R$ 1 milhão. Tem R$ 47 milhões parado na Secretaria Estadual da Assistência Social e o povo sem moradia aí fora, os municípios desesperados. Então, o governo federal começa a dar sua resposta para a sociedade. Em menos de um ano, já anuncia 187 mil casas para famílias de baixa renda. Isso é pensar no Brasil como um todo. A inflação, que era exorbitante, aos pouquinhos, começa a cair. As montadoras de veículo, que há dois anos atrás foram embora por desacreditar no Brasil. O presidente Lula começou esse ano e alguns aqui criticaram os gastos do presidente. Sim, a imagem do Brasil estava arranhada, o presidente não era recebido em lugar nenhum, ninguém queria falar com o antigo presidente. O Lula foi e reabriu as portas do Brasil para o mundo. As montadoras voltaram a montar parques industriais aqui no Brasil. Isso começa a fazer a economia girar e o movimento acontecer. O Brasil está voltando. Graças ao bom Deus, o Brasil está voltando e está sendo para todos. Não está sendo só para os ricos. Esse é o Brasil que nós precisamos, de um governo responsável. O ministro Valdez anunciou, vai voltar para Santa Catarina essa semana porque tem previsão de chuva, tem previsão de enchente, o povo está precisando e ele diz que o governo federal não vai faltar e vai contribuir com Santa Catarina. Quer um último dado? Dado do DENIT dessa semana? O governo federal está chegando a 1,3 bilhões de investimento esse ano nas rodovias de Santa Catarina. Sabe quanto o governo anterior investiu em Santa Catarina? Nenhum real. 465 milhões foram aprovados por esta casa pela primeira vez na história do Brasil. O governo do Estado mandou dinheiro para a União fazer obra em Santa Catarina. E cadê os que aqui deveriam estar cobrando do governo federal a presença dele, as obras? 70% dos votos onde tem uma obra do governo anterior em Santa Catarina. Me apontem onde tem uma obra do governo anterior em Santa Catarina. O que teve de obra em Santa Catarina foi que o governador Moisés com aprovação da Assembleia transferiu 465 milhões para o governo federal investir em Santa Catarina. Isso nunca tinha acontecido no país. Então isso tem que ser colocado aqui porque muitas vezes vim falar é bonito mas na hora de provar é que o bicho pega. Obrigado, presidente. Deputado Napoleão Bernardes está também escrito para fazer uso da palavra. caro presidente, deputado Marcos da Rosa, deputado secretário, delegado Egídio, todos os deputados que nos acompanham e a toda a comunidade catarinense que assiste à TVA. Eu, desde outubro, venho trazendo um alerta aqui à Assembleia Legislativa, à Tribuna, à sociedade catarinense sobre uma espada sobre a cabeça que pesa sobre a população catarinense em relação ao que está por vir no virar do ano. Eu tenho alertado a respeito de dois temas que são uma verdadeira bomba-relógio prestes a explodir no colo do trabalhador catarinense e da família catarinense. Por uma coincidência, duas leis com prazo de validade estão para vencer no dia 31 de dezembro. E essas duas leis com data de validade para vencer no dia 31 de dezembro, se nada for feito, elas vão impactar na virada do ano automaticamente, imediatamente, no dia 1º de janeiro, todas as famílias de Santa Catarina, todo o trabalhador catarinense, especialmente naquilo que talvez seja o mais essencial na hora de colocar a comida na mesa da sua família. Desde 1994, há um convênio que permite aos estados brasileiros reduzirem o ICMS daqueles alimentos mais básicos, daqueles alimentos mais essenciais que são os alimentos da cesta básica. Em Santa Catarina, são 23 alimentos que, historicamente, praticamente há 30 anos, têm uma redução de 41% no ICMS. O arroz e o feijão do dia a dia, o ovo, todas as carnes, a farinha, o leite, todos esses alimentos, desde 1994, têm uma redução por lei estadual de 41% em relação ao ICMS. Ocorre que essa lei vence no dia 31 de dezembro. Desde outubro, eu tenho feito esse alerta, nós estamos chegando no início de dezembro, falta pouco mais de um mês para o ano encerrar e, até agora, não há um projeto de lei prorrogando esse prazo. E, como eu disse, se nada acontecer, todos os catarinenses, todas as nossas famílias vão amanhecer no dia 1º de janeiro automaticamente pagando 41% a mais de imposto, justamente naqueles alimentos mais básicos e mais essenciais, como o arroz, o feijão, o ovo, a carne, a farinha e o leite do dia a dia, inclusive produtos tipicamente catarinenses, como a erva mate e o mel. Nós fizemos uma emenda pedindo a prorrogação desse prazo no programa de ajuste fiscal do governo do Estado. Levei esse tema à comissão de finanças da Assembleia Legislativa e dos deputados aqui presentes, o deputado Antídio Lunelli é testemunha disso. E a minha emenda, prevendo esta prorrogação, ela simplesmente não foi acatada porque havia um compromisso de que no início de novembro viria um projeto de lei a essa casa garantindo aquilo que é o mais essencial e o mais necessário, que os catarinenses continuem pagando menos pelos alimentos da cesta básica, para que os catarinenses não paguem no bolso o custo de colocar mais caro o alimento na mesa da sua família. E nós estamos chegando no fim de novembro e esse projeto ainda não chegou na Assembleia Legislativa e fica aqui o nosso alerta. Mas há um outro tema em paralelo a esse e que também vai pesar caro nas famílias catarinenses. Porque também no dia 31 de dezembro vence outra lei, outra lei que garantiu a redução de ICMS para bares e restaurantes. E essa lei também vai vencer no dia 31 de dezembro. E se nada for feito, dia 1º de janeiro Santa Catarina vai amanhecer com o dobro do ICMS em bares e restaurantes. Cada um aqui sabe o peso da alimentação no orçamento das famílias. O deputado Fabiano trouxe um dado que mais de 80% das famílias catarinenses vivem com uma renda de menos de dois salários mínimos, de cerca de dois mil reais. E justamente os mais pobres têm mais peso no seu orçamento doméstico até para a alimentação fora de casa. E as empresas também pagam vale alimentação que vai custar mais caro no bolso do trabalhador, no bolso do empresário, diminuindo ainda mais a competitividade da economia de Santa Catarina. Mais uma vez, outra lei que vence dia 31 de dezembro, que impacta diretamente na vida de todas as famílias de Santa Catarina no momento de botar a alimentação na mesa e que vai custar mais caro. O ICMS de bares e restaurantes na média vai dobrar e os alimentos da cesta básica vão ter um incremento da ordem de 41%. Eu reitero aqui o alerta e a necessidade porque há uma bomba-relógio prestes a estourar no dia 1º de janeiro. É bem verdade e justiça precisa ser feita. Não foi o atual governo que armou essa bomba-relógio. Mas, se nada for feito, vai explodir no colo do atual governo. E quem vai pagar a conta e quem vai pagar o preço é toda a sociedade catarinense, todas as famílias de Santa Catarina, sobretudo no momento de colocar a comida na mesa das suas famílias. Senhores deputados, deputado Zilli, deputado Oscar, Antídio, Marcios, Massoco, Marimota, deputado Egídio, deputado Marcos da Rosa. Imagina, dia 1º de janeiro, a maior ressaca de Réveillon da história do Estado, porque é o maior presente de grego no dia 1º de janeiro acordar, com 41% de aumento nos alimentos básicos e essenciais para a alimentação das famílias e o dobro do ICMS em relação à alimentação fora do lar, que é um peso importante no orçamento das famílias, especialmente as famílias mais pobres, que muitas vezes dependem disso. As estatísticas demonstram que no orçamento das famílias o custo com a moradia vem em primeiro lugar, é o que mais pesa no bolso, e o segundo é justamente a alimentação. Santa Catarina já tem a cesta básica mais cara do Brasil e vai se tornar mais cara ainda. O Estado atual, o momento atual é esse, a realidade atual é essa, no dia 1º de janeiro vai aumentar, a realidade é essa. O governador assumiu na semana passada um compromisso de não aumentar o ICMS em Santa Catarina. para essa promessa ser verdadeira e ser efetivada, o tempo está passando, estamos entrando em dezembro e essa lei tem que ser aprovada ainda este ano para que essas duas contas não cheguem no bolso do consumidor. para esta promessa ser verdadeira, o tempo é urgente e eu faço aqui um apelo importante para que esses dois projetos cheguem à Assembleia Legislativa o quanto antes para que, em conjunto, possamos reverter esse cenário e garantir mais condições para que o trabalhador, para que a família catarinense tenha o justo acesso aos seus alimentos. Obrigado, senhores deputados. Enquanto o deputado Lunelli, que é o próximo orador, se aproxima para fazer uso da tribuna, eu quero saudar aqui, em nome desse parlamento, a Escola de Ensino Fundamental Bela Vista e todos os 80 alunos, quero depois pedir uma salva de palmas aqui dos senhores deputados, a responsável é a Estela Terezinha Pinto Tribés, professora lá da escola, é isso? Muito obrigado pela presença de vocês, é sempre uma grande satisfação poder receber a população catarinense aqui no parlamento, são, eu repito, 80 alunos, são muito bem-vindos, ok? Quero aplaudi-los nesse momento. Deputado Antídio Lunelli. Senhor presidente, empresários, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero hoje parabenizar o nosso Senado Federal, os nossos senadores, incluindo os três representantes de Santa Catarina, pela aprovação da PEC, que limita as decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. temos que dar um freio no ativismo judicial do Supremo. A morte de um dos presos pelas manifestações do dia 8 de janeiro em Brasília é mais uma prova de que chegamos no limite e não podemos mais aceitar esta situação. temos que ter equilíbrio entre os poderes no Brasil e não é o que nós temos assistindo nos últimos tempos. Precisamos conter os abusos autoritários esta ditadura da toga. A eleição do último ano elegeu o Congresso mais à direita da história e isso demonstra a vontade popular que precisa ser respeitada. Precisamos de segurança jurídica no nosso país e precisamos que a polícia que a política fique longe do judiciário. Seria isso senhor presidente seria isso senhores deputados. Muito obrigado. deputado Március Machado. Senhor presidente bom dia bom dia aos nobres deputados os jovens que se fazem presente aqui cada um com um sonho cada um com um ideal para que possa no topo da nossa existência o objetivo é servir servir na sua área profissional servir numa causa seja a causa das crianças dos idosos dos animais seja a causa da natureza seja a causa de você se reencontrar contigo mesmo e saber quem você é de verdade imagem e semelhança do criador e nós viemos para dominar os ares a terra e os mares e a partir desse momento presidente eu peço que uma atenção dos nobres colegas está tramitando um projeto de autoria do deputado Lucas Neves sobre a caça do javali a caça no Brasil é proibida estritamente proibida pelo ordenamento legal e existe apenas uma exceção que é o javali e aí o governo federal segura as licenças passando autorização para o exército brasileiro e aí trava todo o sistema pois bem começa um debate e aí você vai se aprofundando na matéria eu fiz uma emenda para agregar no projeto infelizmente de forma antiregimental a comissão de agricultura derruba a emenda porque juízo de legalidade e constitucionalidade a comissão não tem o fito de derrubar a emenda passa para a CCJ e na CCJ que a comissão de constituição e justiça não foi analisada pois bem e aí ontem nós tivemos o primeiro fórum catarinense de protetoras e ativistas aqui no auditório Antoneta de Barros projeto na pauta nós fizemos e precisamos a necessidade de discutir o projeto e a secretaria através da deputada Paulinha não passou para nós na comissão de proteção animal esse projeto para a gente discutir ter uma análise melhor que quanto mais discutir um projeto de alta envergadura melhor é o projeto passou apenas por duas comissões CCJ e comissão de agricultura nós recorremos a secretaria através da deputada Paulinha que se omite e ontem o projeto foi colocado em votação eu fiz uma emenda de plenário porque o que acontece eu recebi vários depoimentos pedidos de ajuda dizendo o seguinte deputado Lunelli eu tenho uma propriedade não tem javali na minha propriedade e de repente chega um caçador e eu fico com medo porque ele quer entrar para caçar então a emenda é o proprietário tem o direito ah mas o Marcios é de esquerda o Marcios e eu recebi um monte de adjetivos negativos no meu whatsapp não quando eu defendo a propriedade privada é um direito constitucional eu tenho uma propriedade eu gosto dos animais está vetado está proibido proibida a caça no Brasil ninguém tem o direito de entrar na minha propriedade para matar um viado campeiro para matar um leão baio para matar um pato selvagem por isso do desequilíbrio da natureza a natureza a única forma de ela colocar o seu efeito rebote a sua reação é através das chuvas da estiagem é através de desses efeitos climáticos então qual é a nossa defesa qual é a minha defesa e não vou recuar me xingando que não vota em mim está tudo certo não quer votar segue a jornada agora o que que acontece eu recebi depoimentos o rapaz estava fazendo um serviço numa fazenda chegou uns caçadores tinha de tudo menos um javali são todos não não são todos que matam geral não são todos que matam geral eu conheci em Otacílio Costa um rapaz que faz parte de um grupo falou não eu vou para caçar o javali porque é um animal que precisa ser extinto porque ele é exógeno que ele traz doenças que ele não tem predador que cada vez ele cresce mais que agora é o javaporco que não dá mais oito filhotes dá vinte filhotes e aí é por progressão geométrica dois oito dezesseis trinta e dois sessenta e quatro e assim vai de acordo com as informações são duzentos mil animais de Santa Catarina eu não sei da onde tirar essa informação mas nós vamos seguir a base dessa informação então está tudo certo eu defendo a questão de você caçar o javali agora o estado quer de fato eliminar o javali chama o exército brasileiro o que o exército brasileiro está nos ajudando nessa questão nada nada ter um monte de soldados que poderiam ir para campo fazer uma estrutura de guerra se o javali é para ser exterminado ele tem que ser exterminado agora eu recebo a informação cidadão vai para matar mata o cachaço mata o macho mas deixa a fêmea com os filhotes para quê para voltar depois são todos não não são todos eu não estou generalizando mas um grupo de pessoas faz isso está matando geral não tem ninguém tem o direito de assassinar um animal ninguém tem o direito daí me ligo 11 horas da noite eu chegando cansado das minhas atividades eu atendo porque imagina 11 horas da noite tem alguma coisa muito complicada cidadão me liga me xingando dizendo que ele mata o leão baio porque o leão baio matou uma ovelha para comer e aqui na assembleia está tramitando um projeto de lei que quando um leão baio matar uma ovelha o estado tem que pagar quando um boi tem uma doença o estado não paga paga para poder o que cuidar do rebanho mas por que que o estado não paga quando um leão baio que é responsabilidade do estado é responsabilidade os animais o estado tem responsabilidade por que que não pega um esses animais que estão proliferando muito e coloca no lugar onde estão os leões baio para eles poderem matar poder se alimentar como a capivara a capivara tem lugares muitas capivaras então faz o remanejamento agora tem que ter interesse político tem que ter vontade política aí o deputado Lucas Neves faz um vídeo um áudio dizendo o seguinte peraí 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 Márcio Machado é contra o projeto e que não sei o que quiser o projeto quiser o projeto eu assumi compromisso que até o final do ano será votado volta a emenda para CCJ CCJ vota vem para plenário mesmo desrespeitando a comissão dos animais por que que não foi passada para a comissão dos animais por que que a gente não pode discutir na comissão dos animais então a comissão dos animais foi feita para que pro forma porque é bonita porque é politicamente correta não cada comissão tem o seu interesse cada comissão tem a sua função e eu sou presidente da comissão dos direitos dos animais tem que ser respeitada eu defendo que a propriedade privada tem que ser respeitada mulher me ligou não uma nem duas nem três várias mulheres várias proprietárias eu não quero que entre na minha terra tinha uns viadinhos campeiros não tem mais tinha uns bichinhos não tem mais por que? porque morreram de infarto? porque foram viajar? não então é algo assim totalmente descabido tem pessoas que caçam só o javali e muito obrigado muito obrigado e aí eu escuto um depoimento que quando vai caçar fica com vontade de matar outros animais a caça no Brasil é proibida estritamente proibida ah mas tem uns animais que precisam tem muitos animais aí é uma outra questão que tem que ser analisada que tem que ser relocada pega esses animais leva para os leão baio poder se alimentar agora começar matar animais desequilibrando a natureza ah mas eu não acredito escutei que o animal não é bibelô o animal tem sentimento ontem no fórum de proteção animal tem uma menina que entrou com dois cães aqui na assembleia porque ela tem problema deficiência visual são cães de assistência ela se emocionou que ela falou que a causa dela é defender os animais a hora que ela se emocionou o cão foi beijar ela foi lamber ela e não é um um ser senciente os animais não são seres sencientes nós temos inúmeros exemplos de animais que só para encerrar presidente peço mais 30 segundos mais 30 segundos tem vários animais que vão pedir ajuda para salvar a mãe para salvar um filhote está na internet eu vi um um leãozinho lá um bichinho chegou lá e foi conversar o pessoal o pessoal tirando foto e ele vem comigo vem comigo foi lá o animal estava num num buraco ninguém tem o direito de assassinar um animal está autorizado o javali é uma outra coisa mas não é para matar os animais custa entender isso e porque disso eu sou agora dilacerado obrigado deputado maçoco também vai fazer uso da palavra nesse momento senhor presidente demais membros dessa mesa senhores deputados aqui presentes no plenário eu recentemente nos antecedeu aqui deputado Fabiano da luz do PT fazendo uma fala aqui descendo os elogios ao governo do Lula criticando fortemente o governo Bolsonaro deputado de uma forma muito respeitosa eu acredito que o senhor está no gabinete nos assistindo vem aqui para o plenário vamos debater acho que o debate é bom essa lutar não dá para falar e não querer ouvir toda vez que o senhor vem aqui para essa tribuna o senhor não fica no plenário de uma forma muito respeitosa estou te convidando ainda para te dar essa oportunidade porque o senhor retorna aqui para o plenário porque tenho certeza absoluta o senhor está nos acompanhando no seu gabinete eu venho aqui dizer que o Lula está fazendo um governo extraordinário e que o Lula após ser questionado ontem por uma fala minha que eu pedi cadê o Lula e eu continuo perguntando para o PT cadê o Lula o Lula não apareceu em Santa Catarina dizer que o Lula mandou 20 milhões para o estado de Santa Catarina isso é um deboche para o catarinense eu quero falar aqui só de 2020 porque para mim as enchentes estão sendo muito maior que a pandemia deputado Fabiano da Luz 2020 o governo Bolsonaro liberou para Santa Catarina tenho os dados aqui para que não fique dúvida para o senhor 12.2 bilhões de reais para investir na saúde recuperar as pessoas salvar vidas só em benefícios foram 5.10 bilhões deputado Fabiano da Luz então meu amigo é até vergonhoso você vir para essa tribuna aqui e dizer que o governo Lula está projetando envio de 20 milhões de reais para ajudar as enchentes de Santa Catarina Santa Catarina merece muito mais o governo Jorginho foi a Brasília deputado Fabiano da Luz pedi apoio ao governo federal e disse para ele devolve pelo menos os 450 milhões que o irresponsável do governador anterior emprestou para fazer as rodovias que devia ter investido nas rodovias catarinenses nem isso ele foi capaz de fazer que é devolver os recursos deputado Fabiano da Luz o senhor vim aqui dizer que o Brasil tem uma inflação boa e controlada vivemos piores momentos com a mais alta inflação possível deputado da Luz Fabiano da Luz o melhor do PT a gente sabe onde anda o Lula vai passar quatro meses do ano fora do Brasil já tem um rombo de aproximadamente 150 bilhões de reais isso não é coisa da Loprado isso é uma verdade o governo Bolsonaro enfrentou a maior pandemia da história dos últimos 100 anos e entregou o Brasil com 54 bilhões de superávit deputado Antígio credibilidade o senhor disse aqui nessa tribuna recentemente que o governo Lula vai construir mais de 180 mil casos populares não é o que eu vi do Lula eu vi uma fala do Lula se ele estava meio desorientado ou não dizendo que ia fazer 180 milhões de casas no Brasil se a população é de 200 e poucos milhões então vamos falar a verdade tem que vir aqui eu ainda disse ontem e vou continuar desafiando hoje eu quero ter oportunidade de vir para essa tribuna deputado Sargento Lima para poder fazer um elogio algum deputado do PT para poder fazer algum elogio algum deputado federal do PT de Santa Catarina porque eles foram eleitos aqui em Santa Catarina ah mas o governo federal emprestou 600 milhões para Santa Catarina recuperar as rodovias vai ser devolvido com juros altos sem contar que o governo Bolsonaro além dos investimentos que fez em todo o Brasil e Santa Catarina adiou pagamento dos empréstimos para todos os estados do Brasil então vamos debater a coisa séria deputado quero que o senhor volte lá nos seus municípios vai conversar com seus eleitores principalmente aqueles produtores de leite que estão vendendo leite a 1 real e 70 uma matriz econômica fortíssima do nosso Brasil que está indo a falência porque uma genética leva mais de 15 anos para ser produzida e essas vaquinhas estão indo agora para o açougue para o descarte para o agricultor não consegue mais dar conta eu quero que o senhor vá falar com o agro lá da sua região que vendia o saco de milho a 100 reais e que hoje vai vender a menos de 60 tem que rezar para dar uma safra boa para poder tirar os custos então o discurso é uma coisa na prática é outra o que nós estamos fazendo aqui não é criticar não é coisa da aloprado nós estamos brigando para o estado de Santa Catarina eu vi o governador presidente Lula ontem com o presidente do senado Rodrigo Pacheco trabalhando para iniciar 5 anos de dívida do estado de Minas Gerais e nós estamos falando de bilhões e bilhões e bilhões deputado Oscar recentemente aqui passou relatando a questão do Alto Vale das enchentes 20 milhões para Santa Catarina é troco não resolve o problema de um município teve município do estado de Santa Catarina que na pandemia recebeu mais de 100 milhões um município então vamos debater vamos discutir mas eu quero que esses deputados que vem aqui chamados deputados aloprados que fiquem aqui no plenário para nós fazer um bom debate o bom debate é quando a gente olha de frente para frente consegue debater esse é o bom debate agora não tem debate aqui nessa casa deputado faz uso da tribuna e não dá um minuto e a gente fala para ele ainda fica aí vamos debater deputado deputado faz do plenário então vamos ficar aqui no plenário vamos debater vamos colocar as coisas em dia mas infelizmente nós vivemos uma tragédia no Brasil que é ruim eu sou um cara otimista sou um cara que acredita nas coisas por isso que eu quero fazer alguma elogia para algum deputado do PT e para o PT mas primeiro faça um gesto para Santa Catarina morte para Santa Catarina que Santa Catarina existe no mapa do Brasil o Lula não apareceu aqui vai ter dificuldade de aparecer em qualquer estado do Brasil quem acompanha as redes sociais está vendo que no lugar que ele desembarca a palavra que sai do brasileiro é ladrão isso é só abrir a internet não sei o que estou dizendo é só acompanhar as redes sociais estão vendo talvez ele está tendo essa dificuldade de vir para Santa Catarina temendo isso não, mas ele se não quer vir a Santa Catarina manda um responsável vir aqui sentar com o governador e dizer olha nós vamos ajudar Santa Catarina com tantos milhões na pandemia o Bolsonaro deu auxílio de 600 e poucos reais para muitos catarinenses que precisavam já que se defende o mais sofrido crie agora um benefício para poder ajudar essas pessoas é o mínimo que o governo federal pode fazer o governo do estado não tem perna para socorrer todos os municípios os municípios não tem condições da volta os nossos recursos estão indo a Brasília e é de lá que tem que voltar para o estado deputado Fabiano da Luz você da parte deputado Oscar obrigado deputado Massoco uma vergonha quando falam de 20 milhões só essa casa ontem na reunião vai destinar 30 para o governador para ajudar os municípios atingidos para mim falar de 20 milhões aqui isso é uma quirela faz o que o Bolsonaro fez faz o auxílio ao menos para essas pessoas que estão atingidas nesse momento mas nem isso não consegue fazer é só blá 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 historinha e falo que veio tanto dinheiro gostaria que ele mandasse o relatório para mim onde é que está o dinheiro que não veio veio uma mereca que é uma vergonha esse pessoal não se sensibilizar com o nosso Santa Catarina e principalmente nesse momento as regiões atingidas de Santa Catarina obrigado fui eleito para trabalhar estou aqui recebendo e vou fazer e cumprir com minha obrigação quando eu defendo o Estado eu defendo os municípios e defendo todos os catarinenses é isso que quero dizer para esse deputado do PT tem aqui na minha opinião talvez eles não conseguem mais ir para os municípios e aí tento vir aqui chamar deputado que defende os catarinenses de aloprado nós não somos aloprados nós temos a vontade de ajudar o catarinense então como falou o deputado Oscar falar em 20 milhões só essa casa aqui vai liberar 80 milhões para ajudar os municípios é até vergonhoso ter que ouvir de um deputado de um parlamentar que tenha a sua base a essência do agro vir fazer um discurso desse talvez eu quero esperar aqui o presidente dizendo que ele tinha que trazer os dados aqui só de quanto a janja a senhora esbanja já tem custado o Brasil em viagens e diárias muito obrigado presidente muito bom dia senhores deputados senhoras deputadas encerradas as breves comunicações entramos no horário destinado aos partidos políticos hoje o primeiro horário é do PP segundo PSOL PL deputado Sargento Lima fará uso da palavra no tempo regimental por até 16 minutos muito bom dia deputados falaram aqui anteriormente que o bicho ia pegar o bicho chegou eu eu fico me questionando que nós temos todo dia quando sentamos nessas cadeiras buscar sobriedade só daquilo que a gente escuta na legislatura passada nós estávamos aqui quero iniciar falando dos 460 milhões de reais por investido em rodovias estaduais abre aspas aprovado por essa casa começa a ser assim o discurso foi aprovado aqui deputado Massouco foi aprovado nessa casa e detalhe no trâmite do projeto deputado Silvio Dreve que sentava ali do PP hoje nosso secretário da indústria emenda minha subscrita por ele garantindo a devolução do recurso foi emenda nossa na comissão de finanças tributação e reunião feita aqui no plenário dessa casa o que basta se fazer é devolver os nossos 460 milhões só isso não é para ceder emprestar não é para nada é devolver é o acordo é o que está no papel fomos nós que fizemos esse trabalho aqui deputado Silvio Dreve deputado Sargento Lima subscrito deputado Fernando Creil estava presidente da reunião subscreveu também a nossa emenda feita aqui para que fosse feita a devolução e foi nisso que o nosso senador Espiridião Amin defendeu a sua tese essa semana em Brasília foi baseado no que foi feito aqui em 2022 o Ministério do Transporte divulgou o quanto Santa Catarina em 3 anos somados do governo Jair Bolsonaro entre 2020 e 2022 1 bilhão e 100 milhões em rodovias você pode buscar em qualquer site de pesquisa está na internet residencial Guará em Guará Mirim deputado Antídio 250 moradias distribuídas em 17 blocos de dois pavimentos e em Jaraguá do Sul 155 casas e eu estou fazendo referência isso porque na foto está inclusive o senhor o senhor estava lá distribuindo a casa lá para o seu munícipe o senhor era o prefeito o ministro esteve em Santa Catarina fez as entregas porque que eu sei que em São Bento do Sul 244 famílias foram atendidas com a residência entrega de chave da casa porque eu estava lá fui receber o ministro no mesmo dia que o senhor recebeu ele em Guará Mirim em Jaraguá do Sul nós estamos falando aqui de mais de 700 moradias em apenas três cidades ora essa dor que eles sentem é normal foi uma opção que eles que eles tiveram de ser do Partido dos Trabalhadores isso é normal você tem que ter o ônus também passa-se uma vida mentindo passa-se uma vida iludindo passa-se uma vida inventando uma hora a cobrança vai bater na sua porta residencial Casa Verde recebeu 18 milhões de investimentos federais por meio do fundo era aquele projeto Casa Verde Amarela coisa mais linda 18.3 milhões de investimentos federais por fundo do arrendamento residencial só em Santa Catarina em 2020 destinou 21,6 bilhões de reais sendo três para a saúde cinco bilhões no tal do benefício cidadão que muitos agora deixaram de receber muitos catarinenses deixaram de receber isso aí é matéria de jornal isso aqui não é inventado semana que vem eu quero fazer eu quero aproveitar o tempo de partido 16 minutos para trazer as notícias e colocar ali na tela na próxima semana para poder falar francamente para estar presente no plenário diz um velho ditado da Doma que ninguém manda o sujeito montar mas depois que monta é obrigado a aguentar os pulos ninguém convida ninguém gostou uma arma tem que aguentar como falou o bicho vai pegar o bicho está aqui o bicho está aqui de terças quartas e quintas na sessão plenária nós vamos ficar por aqui esperando então como eu disse tem o o o ônus de toda essa essa brincadeira não é verdade nós fizemos um trabalho muito sério nos últimos quatro anos aqui estamos fazendo um trabalho maravilhoso esse ano aqui dentro aqui estou muito contente com essa com essa vigésima legislatura pelo padrão pelas matérias que são apresentadas agora atacar frontalmente fala-se das seis aeronaves que foi enviado pelo governo então aonde foram aonde o que eu quero é uma foto das seis aeronaves o depoimento de alguém que viu elas aqui sobrevoando santa catarina pode ser aquele tiquetezinho que dão no aeroporto lá ele deve ter abastecido aqui em algum lugar alguém viu isso misericórdia a gente tem que levantar a régua gente levantar a régua porque quem assiste uma cena dessa deve ficar chateado porque nesse exato momento tem gente que está sofrendo lá passando o rodo jogando água sanitária hipoglorito tentando lavar lavar os seus bens quando é uma enchente a gente está falando de coisa séria não foi só o prejuízo material uma foto de casamento antiga acabou a tua história a foto do teu avô da tua avó ali você apagou a história de uma pessoa a dor é gigantesca eu fico pensando como é que é a cena de cada item pessoal teu que você abre pega lá está destruído pela água uma criança quando termina a aula ela vai feliz cantando para casa dando saltitano aquela sensação de você não saber para onde tu volta vai para um ginásio situação de guerra é prefeito com problema de verdade todos eu vejo todos aqui na sua grande maioria dos deputados cada um voz como eu já disse vou repetir o que eu falei a semana liguei para o deputado Massoco lá em Concórdia já me atendeu com a voz roca trêmula de choro bem no pico da chuva a gente assistindo a sua cidade deputado Massoco lá pela TV coisa sendo arrastada que tristeza fazer palhaçada em cima disso chamar a gente de louco o que está acontecendo com o parlamento vamos levantar a régua vamos deixar essa régua mais alta um pouco deputado Massoco a excelência com a palavra eu costumo dizer lá na nossa região nós temos um ditado que diz que cabrito bom não berra e se berra aguenta eu quero que esses deputados do PT que quando puxam o assunto aqui que eles ficam aqui para debater a gente não quer brigar com ninguém a gente quer defender os catarinenses mas quer enfrentar o bom debate e como o senhor citou aí prefeitos deputado Sergento Lima eu já vi greve de tudo nesse Brasil de todas as categorias de todas as atividades mas greve de prefeitos eu ainda não tinha visto Alexandre Lula onde ele fez 78, 80% os prefeitos estão em greve estão em arrumam a Brasília em em camboio porque nem eles conseguem encontrar o Lula então nós temos que te falar a verdade a bancada catarinense dos deputados federais tenta agenda com o Lula a todo momento eles não conseguem falar com o Lula eu acredito que o próprio PT está tendo dificuldade de conversar com o Lula convenhamos quatro meses fora do Brasil imagina quantos meses ele tem ficado fora do Planalto então o que nós queremos é contribuir a esses deputados que nos somos de louco aloprado nós queremos contribuir nós queremos contribuir com o Brasil queremos contribuir com Santa Catarina agora nós precisamos realmente fazer com que Santa Catarina seja considerada no mapa pelo governo do Lula que existe nós somos 1% do território do Brasil mas somos o sexto em arrecadação recebemos de volta apenas 11% daquilo que vai a Brasília de retorno ao Estado é isso que nós queremos debater nós temos a união nesse momento de todos os deputados e não os deputados virem aqui achar que quem está lutando os catarinenses é louco como disse anteriormente na minha fala deputado Sargento Lima será que esses deputados não estão vendo como está indo também o agro como está indo a indústria esse deputado acabou de citar aqui sobre montadoras de veículos já fechou duas em Santa Catarina o Brasil o Brasil cai num desemprego enorme a economia derretendo a gelo não só a 40 graus e eu não sei como é que eu consigo entender ainda que tem deputado que vem defender essa desgraça mas muito obrigado mais uma vez por que você dê a parte muito obrigado do Sargento Lima eu entendo a dor do senhor porque naquele telefone ali nós tivemos aquela conversa me emocionou também entendo ver a sua cidade como aconteceu lá no oeste do estado e principalmente deu para sentir o carinho que o senhor tem pela terra que o senhor pisa lá que é a vossa região para finalizar foi dito aqui que 84% dos catarinenses jovens ganham até dois salários mínimos 84% dos catarinenses e isso é um dado verídico até que enfim uma verdade e daqui uns dias nós vamos discutir que esses 84% dos catarinenses que ganham dois salários menos vão ajudar a pagar esse é o plano olha como se gosta do pobre do menos valido os 14% para quem ganha até 7 mil reais é isso não a proposta vamos botar na conta desse pessoal aí de quem ganha agora lá para a câmera lá para você que é a grande maioria dos catarinenses que nem entende de política você que ganha até dois salários mínimos tem gente propondo para você pagar a previdência de quem ganha três vezes mais que você não é legal? é na conta dele? o governador não tem uma fábrica de dinheiro lá atrás agronômica tem não? ele vigira manivela e o dinheirinho sai para o outro lado só tem um dizer existe uma porta de entrada para o dinheiro é a arrecadação é através dos impostos e aquele que menos ganha é o que mais compromete a sua renda com impostos é o que menos ganha é o que mais compromete a sua renda com impostos é assim que vão ajudar o pobre? tem quem pobre que ganha até dois salários mínimos nós vamos botar mais uma conta para você ainda já existe uma outra dívida de seis bilhões de reais que é o dinheiro que sai da fonte sem para quem já foi prefeito como o senhor a vossa excelência já foi sabe que muito bem o que é a fonte sem é o dinheirinho de fazer estrada é o dinheiro de fazer saúde é o dinheiro de construir hospital não é esse o dinheirinho da fonte sem que o governo do estado usa então quer dizer que nós já vamos tirar de lá mais de seis bilhões ainda vamos botar na conta daquele que menos ganha paga graças a Deus está vindo um projeto para casa para a gente conseguir trazer um pouco ainda de justiça para essa questão da previdência se existe uma grande realidade nesse mundo é que o dinheiro ele é finito o besterol é infinito você pode falar besteira para o resto da vida você vai emendando uma na outra mas tem uma coisa que acaba é o dinheiro dinheiro se acaba tem que ter responsabilidade com isso e esse projeto aí subscrito por mais treze deputados assinaram junto é para explicar começar o projeto explicando assim olha nós vamos pegar aqui e vamos colocar na conta do coitado que ganha até dois salários mínimos ali para ele ajudar a pagar a previdência de quem ganha até três a quatro vezes mais que ele treze deputados assinaram um número um número complicado assinaram vão ter que explicar como é você que ganha dois salários mínimos nós vamos te dar um prêmio você vai ajudar a pagar agora a previdência de quem ganha muito mais do que você obrigado continuando aqui no horário destinado aos partidos políticos o próximo horário é do bloco social democrático MDB PSDB próximo horário bloco união PSDB PTB bloco democracia inclusão social e igualdade PT PDT bloco podemos republicanos novo não havendo mais oradores inscritos neste horário destinado aos partidos políticos neste momento suspendo a sessão por solicitação do deputado Mauro de Nadal para manifestação do presidente do sindicato dos auditores estaduais de finanças públicas de Santa Catarina senhor Sandro Medeiros Alves para discorrer sobre a campanha o que você tem a ver com as finanças públicas está suspensa a presente sessão bom dia as senhoras e senhores deputados parceiros auditores de finanças e a todo o público presente e aqueles que nos ouvem pelos canais de comunicação desta casa antes de mais nada de forma simples e rápida manifesto aqui em nome do Sindaf e todos os nossos filiados a gratidão pelo espaço cedido que possamos apresentar a campanha nesta casa e assim buscar disseminar ainda mais a mensagem sobre a importância que o cidadão tem de acompanhar as finanças públicas partimos de uma pergunta simples e aqui peço se a técnica pode colocar os slides da apresentação da campanha partimos de uma pergunta simples que é o que você tem a ver com as finanças públicas inicialmente a boa parte das pessoas deve responder nada por favor passar o segundo slide então as pessoas podem dizer eu não entendo sobre o assunto não é minha responsabilidade não sei como acessar as informações não entendo os termos técnicos então senhores nobres deputados que agradeço as presenças aqui esse o motivo ou um dos motivos pelo qual lançamos a campanha que era também por uma questão social de levar essa conscientização aos cidadãos nos pilares de educação de transparência então as respostas que a gente vê mostram o quanto a gente precisa trabalhar essa questão da conscientização e mais sobre o quanto é importante cada cidadão exercer o seu direito de acompanhar aí nesse slide a gente coloca para ter uma ideia as finanças públicas no centro de tudo o que ocorre e o cidadão tendo os seus reflexos como beneficiário dos serviços públicos no pagamento dos impostos no monitoramento das prestações de contas na participação democrática advogar por políticas públicas então tudo nasce na questão das finanças e que a gente entende que tem que ser tratado com responsabilidade nós enquanto servidores da secretaria da fazenda auditores de finanças lidamos diariamente com a gestão da despesa seja na diretoria do tesouro a diretoria de contabilidade e formações fiscais diretoria de orçamento enfim toda a parte que trata das despesas inspirados e estimulados por questões como essas e pela certeza de que é preciso entender para se interessar por um assunto decidimos desenvolver uma campanha que fale com os cidadãos sobre as finanças públicas de uma forma simples e descomplicada e acessível isso para mostrar que para a pergunta que fizemos lá no início o que você tem a ver com as finanças públicas só existe uma resposta tudo pode passar o slide por gentileza então a gestão das finanças públicas impacta diretamente a vida do cidadão aqui é preciso abrir um parênteses para apresentar aos senhores e senhoras uma publicação extremamente exitosa desenvolvida pelos auditores estaduais de finanças públicas que trabalham na secretaria da fazenda por gentileza pode passar que seria o balanço cidadão um dos instrumentos que santa catarina tem de forma mais acessível para falar com o cidadão hoje é o balanço cidadão de forma descomplicada com imagens que as crianças podem entender a forma como as finanças são geridas e chegam na ponta no cidadão nas políticas públicas o balanço cidadão ele é produzido desde 2017 em várias versões e que vão avançando vão buscando melhorias então hoje quando a gente vem nessa casa é para pedir o apoio de cada um dos senhores para que a mensagem do que você tem a ver com finanças públicas chegue ao cidadão que a gente possa refletir mais sobre isso pasmem senhores parlamentares uma pesquisa do serasa mostra que em torno de 80% 85% das famílias falam sobre orçamento doméstico o que é o orçamento doméstico é muito diferente do orçamento público não é são despesas e receitas só que as finanças públicas elas não são conversadas diretamente dentro das famílias por isso é importante essa questão da educação e onde o balanço cidadão ele tem um reflexo como instrumento naturalmente a gente precisa trabalhar outros instrumentos mas hoje nós temos orgulho de ter esse instrumento que fala com o cidadão para levar adiante a nossa campanha a gente buscamos o apoio de entidades fortes e preocupadas com Santa Catarina e com cidadãos catarinenses e felizmente nossas buscas de parcerias encontrou respostas muito receptivas entusiasmadas inclusive desta casa o que não foi uma surpresa porque reconhecemos a atuação comprometida do legislativo com os cidadãos além da assembleia legislativa nesta campanha nós contamos com o apoio da secretaria de estado da fazenda do tribunal de justiça do tribunal de contas do ministério público de Santa Catarina da FECONTESC que é a federação dos contabilistas do estado e do conselho regional de contabilidade de Santa Catarina pode passar os slides por favor pode passar então nós falamos de transparência e acessibilidade pode passar então aqui senhores quando levamos a campanha para essa casa e fomos recebidos de forma honrosa pelo presidente Mauro de Nadal a qual externo meus cumprimentos agradecimentos e abraçou a causa para que a gente possa disseminar essa campanha pode passar na secretaria da fazenda que é o órgão máximo das finanças públicas de Santa Catarina onde a gente iniciou a campanha em março ou seja se a secretaria da fazenda não abraçasse a campanha não viesse de cima esse apoio não teríamos o sentido de avançar com uma campanha desse sentido por isso a importância de termos grandes parceiros pode passar no tribunal de justiça não foi diferença o desembargador João Henrique Blas apoiou abraçou a campanha quando passamos pelos corredores caros deputados a mensagem que está aqui das pessoas mais simples as mais instruídas leem essa mensagem e se perguntam o que realmente eu tenho a ver com as finanças públicas finanças públicas é um assunto simples não é e os senhores dessa casa sabem muito bem disso pode passar por gentileza ministério público também na pessoa do procurador geral de justiça o procurador doutor Fábio Trajano abraçou a campanha o ministério público tem uma campanha linda combate contra a corrupção que ganhou o Brasil e essas campanhas são paralelas o que você tem a ver com finanças públicas e o que você tem a ver com a corrupção pode passar tribunal de contas não foi diferente o presidente em exercício José Neascari nos atendeu deu atenção especial e trouxe uma importante mensagem tudo começa pela educação tivemos uma grata surpresa de apresentar a campanha no encontro dos vereadores mirins do centro sul promovido pela escola do legislativo dessa casa e foi brilhante vários estudantes mais de mil ouvindo quando eu lancei a pergunta alguém já ouviu o que você tem a ver com finanças públicas foi um silêncio então se são vereadores mirins que vão pensar na casa do legislativo horas tem que entender de finanças públicas é porque eles vão administrar o dinheiro que é escasso do cidadão para colocar nas políticas que os senhores aqui o fazem pode passar a FECONTESC que a federação dos contabilistas também abraçou aqui não temos o registro do conselho regional de contabilidade mas também abraçaram então senhores temos parceiros sim fortes e nesta casa que conversa com cidadão que vai nas cidades que tem as dificuldades principalmente de Santa Catarina que passou e passa e que os senhores aqui comentaram há pouco diversas dificuldades por enchentes e outras situações então é daqui que nós pedimos o exemplo e o apoio que os senhores vistam e nos ajudem a disseminar esta campanha deixamos com cada parlamentar e pedimos que entregassem uma camiseta e pedimos aos senhores que nos apoiem nessa campanha a mensagem é simples mas quanto mais a gente debate e quanto mais a gente levar para as escolas para a educação nós vamos sim transformar então são questões de ação social agradeço aqui todo o tempo na pessoa da presidência do delegado deputado Egídio e a atenção dos senhores muito obrigado queremos contar com os senhores e segundo e seguindo o nosso slogan construindo juntos nada se faz sozinho agradeço a todos os apoiadores e principalmente essa casa e o tempo que os senhores nos disponibilizaram para que a gente muito obrigado também senhor Sandro em seu nome cumprimento todos os membros do sindicato dos auditores estaduais de finanças públicas de Santa Catarina pelo belíssimo trabalho que tem nos apresentado e tem levado ao conhecimento do público através desta casa e também de todos os órgãos envolvidos parabéns e aqui tenho certeza que o parlamento tem discutido muito e é muito importante a gente levar esse conhecimento que como o senhor falou um pouco mais técnico talvez não tão fácil de ser assimilado pelas pessoas mas muito importante que tem impacto direto na vida de todo cidadão catarinense obrigado senhor Sandro pela ordem deputado Wolnevebe quero aqui parabenizar o Sandro toda a equipe né da da fazenda que faz trabalho no controle das finanças públicas e a gente passou pelo executivo eu estive executivo por dois momentos e muitas vezes no gabinete antídio a gente escuta cidadão do nosso município dizer assim autoriza isso prefeito não é dinheiro seu autoriza isso isso não é dinheiro seu puxa vida não é meu é nosso e nós temos que ter a responsabilidade de fazer gestão do dinheiro que não é público o dinheiro que é do contribuinte fazer mais com menos ter responsabilidade de cuidá-lo de uma forma muito especial fazendo com que o pouco que tem consiga fazer políticas públicas que venham a mudar a vida das pessoas então parabéns para vocês que vem com esse projeto de abraçar e levar o conhecimento das pessoas o que que representa com a palavra deputado Lunelli quero parabenizá-lo pela iniciativa e dizer de que quando fomos prefeitos do município de Jaraguá do Sul e a grande maioria da população não sabe não entende de onde vem o dinheiro público o dinheiro do povo e nós fizemos questão de demonstrar durante todo o nosso mandato através exatamente de uma revista semestral 60 mil revistas semestralmente entregues na casa de cada cidadão jaraguense demonstrando de onde vem o dinheiro e onde que ele é investido mas de uma forma muito simples transparente com gráficos onde que desde o doutor quanto ao mais humilde cidadão jaraguense pudesse entender aquilo e isso aí nos rendeu a reeleição com mais de 70% com mais de 70% pela credibilidade que 30 segundos para concluir deputado pela credibilidade que nós conseguimos levar a nossa população um governo sério honesto transparente demonstrando onde que o dinheiro público onde que ele vem aonde que nós arrecadamos e onde que é investido e isso aí realmente fez a grande diferença no nosso município de Jaraguá do Sul então parabéns e muito importante a iniciativa obrigado 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 seu seno mais uma vez e parabéns pelo trabalho muito obrigado muito obrigado a todos e parabéns e parabéns o reaberto a sessão esta presidência comunica que as matérias pautadas para a ordem do dia serão todas apreciadas na próxima sessão ordinária em explicações pessoais não temos oradores inscritos esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra especial para as 19 horas em comemoração aos 68 anos da Selesc está encerrada a presente sessão